Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal Visão Tech BR. Galera, hoje eu vou fazer mais um tutorial. Neste tutorial eu irei demonstrar como acessar a lixeira do Google Drive e como esvaziá-la. Beleza? Isso pelo computador, usando o Google Chrome, né? E um link aqui específico para isso, né? É um link que eu vou deixar na descrição do vídeo, o qual você vai acessar a lixeira de forma direta, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai no seu Google Drive, apaga todos os arquivos ali e esquece de esvaziar a lixeira, né? E aí acaba que o armazenamento não retorna, né? Para os 15 GB que normalmente eles dão, né? A não ser que a pessoa tenha comprado mais armazenamento. De qualquer forma, né? Tanto para quem tem pago o Google Drive quanto para quem tem gratuito, serve o tutorial. Beleza? Vamos lá. Estou aqui com o link, né? Então o link... Vou dar um home para ir para o início do link. Aqui apareceu um tab. Espera aí, eu vou tirar esse tab. Eu vou ir aqui com o início do link, com o home. Vou dar um shift end. Selecionou tudo. Ctrl C. Vou no meu Chrome, né? Ah, tem que estar logado também a sua conta, tá, galera? A conta que você quer esvaziar a lixeira. Lá a sua conta Google. Enter. Colo. Ctrl V. Enter. Aí aqui já cai nos meus arquivos, né? Aqui, galera. Além de excluir permanentemente os arquivos, você pode também restaurá-los, né? Eu vou demonstrar. Eu foquei um arquivo aqui, né? E vou dar um aplicações. Aplicações. Menu carregado, menu, submenu. Restaurar da lixeira 1 de 2. Em restaurar. Excluir definitivamente 2 de 2. Excluir definitivamente 2 de 2. Entra. Principal marco. Visualização de lista da lixeira. Entre o ponto MP4 vídeo compartilhado. Última modificação feita por mim. 25 de 10 de 2 mil. Clicável fechar botão. Tab. Saiba mais link. Tab de novo. Clicável excluir definitivamente botão. E aqui, barra de espaço, excluir permanentemente. Principal marco. Visualização de lista da lixeira. Lista. Entre o ponto MP4 vídeo compartilhado. Aí, outra coisa que você pode fazer também é selecionar arquivo por arquivo. Tipo, ok, ó. Espaço. Selecionado. É Ctrl. Barra de espaço, né? O comando já nativo aí do Windows. Associação dos deficiços documentos sem nome. Pdf. Espaço. Selecionei. Selecionei. Documento sem nome. Documento. Espaço. Selecionei. Selecionei. Agora vou excluir, né? Por mais de um arquivo, né? Múltiplos arquivos. É... Aplicações. Excluir definitivamente. Tab. Tá. Excluir definitivamente. Barra de espaço. E tem outra forma. Que você pode selecionar todos com Ctrl A. Fazer o mesmo procedimento com aplicações. E excluir todos de uma só vez. Se assim você desejar, né? E a mesma coisa é pra restaurar. Você, em vez de ir na opção excluir, você vai... Não excluir, não. Apagar permanentemente. Você vai na opção restaurar. E ele vai voltar lá pra interface do Drive. Beleza? E é isso, galera. O tutorial é esse, né? Gostando desse vídeo. E não sendo inscrito no canal. Se inscreva. Por gentileza. Marque-se de notificações. Dê o seu like. Compartilhe. E deixe seu comentário aí abaixo. Para fortalecer o trabalho. Beleza? Fui! E...